A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Será realizado no dia 8 de dezembro, mais uma edição da Mostra Cultural e Científica da Escola Nossa Senhora do Carmo. O evento será realizado no Ginásio de Esportes da Escola e contará com diversas apresentações artísticas e mostras de trabalhos. Entre eles, o evento contará com a participação do Instituto Renato Borghetti, Fábrica de Gaiteiros, Dança Afro com o Grupo Movimente-se, Exposição e Venda de Produtos da Comunidade Indígena, Exposição Fotográfica de Dima Santos, Exposição de Antiguidades e Exposição de Projetos de Alunos da UERGS. Olá, amigos. Hoje nós estamos com uma atividade do Instituto União, aqui no centro, nas ruas principais da cidade, com o objetivo de fazer um pedágio solidário. Esse pedágio tem o objetivo de arrecada fundos para que o Instituto União possa viabilizar uma festa de Natal para os alunos, para os atletas que participam da escolinha e, com isso, fazer uma grande confraternização também de encerramento do ano das atividades do Instituto. A previsão nossa é, no dia 13 de dezembro, fazer essa atividade de integração, essa confraternização com as crianças e convidamos quem puder também participar hoje, vindo ao centro e fazer uma atuação em dinheiro ou também, se quiser, auxiliar o Instituto União e seus atletas, no dia 13, ir ali no Instituto União e levar uma contribuição, seja um refrigerante, seja um doce, um salgado, que possa também estar ajudando a instituição e os seus atletas.